Boa noite, boa noite pra vocês que estão vendo de noite ou de madrugada, bom dia pra quem tá vendo isso de dia. Tô com um jogo indie aqui com um visual extremamente autoral. Na verdade eu nem sei se é um visual autoral, mas é um visual que não só me agrada muito, mas ele não é tão comum em jogos. Eu sei que existem outros jogos que tem um jeitão bem parecido com esse, mas enfim, eu não quero especificamente ficar concentrando os comentários nisso. É um jogo indie com o que me lembra mecânicas parecidas com Limbo, com Inside, com Little Horror, Little Nightmares. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui no trailer e daí a gente comenta sobre ele. Música Lá, 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 lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Um monte de gente andando. Primeiro que eu adoro esses barulhos de multidão, assim. Quando ele é feito, quando ele tem um efeito e é feito artisticamente para gerar um impacto numa obra, é sensacional. Já corta direto para essa raposa, cabeça de lobo, seja lá o que for, lobisomem, não sei. Veja, com mãos humanas, é só a cabeça que animalesca. Esse olho brilhando, essa luz, essa diferença de contraste de um branco bem estourado, com cinza preto, sombras. Isso aqui é muito bom. Tem uma obra de quadrinhos, que provavelmente quem gosta de quadrinhos sabe até do que eu vou falar, chamada Sin City. Eu estava falando dos quadrinhos. E aí é o Sin City, né? O Sin City não é o único, mas o Sin City é um dos mais famosos, que usa esse contraste estourado, de um branco bem brilhante, em oposição a sombras muito negras e tal. Aqui não tem uma sombra muito negra, mas assim, o escuro e o claro, as trevas e a luz, elas compõem fotografias incríveis, lindas, belíssimas. E aqui sim, todas essas criaturazinhas aqui, em que o mais destacado nelas são os olhos. Brilhantes, brilhantes, brilhantes. E um pouquinho do contorno delas aqui, devido à luz que bate nesse mármore e reflete. E aí você percebe que esse barulho de marcha, na verdade, são eles batendo as mãozinhas do lado dos corpos deles mesmos, batendo as mãos, como se estivessem, sei lá, batendo palmas, mas batendo no próprio corpo. E ele dividiu as trevas da luz, está escrito aqui, devem estar falando dessa criatura. Ou desse líder, sei lá. E aí corta pra esse bichinho com, sei lá o que que é isso aqui, não é tucano, é um abutre, talvez, um urupu. O bico de uma ave de rapina, cantarolando a marcha cavalgada das valquírias de Wagner. Uma música, uma composição clássica que já foi usada em inúmeros filmes. Por exemplo, Platum. Platum não, desculpa, Apocalipse Now. E a famosa vitrola da época da vovó, né? Da minha vovó. Da de vocês, talvez não. Eu adoro essa música. Só pra deixar bem claro, essa composição do Wagner é simplesmente fodástica. E aí aqui o jogo já, o jogo já meio que entrega de cara o que que vai ser. É uma espécie de limbo com Little Nightmares, com Inside. É um jogo onde você vai pular, vai se pendurar, vai se esconder, vai fugir, vai correr bastante, vai se equilibrar. E aqui, cor é tudo. Whitewash Industries. Indústrias de lavagem de branco. Eu não sei se é o embranquecimento, vamos dizer assim. Cor é tudo. Muito bom, né? Diga-se de passagem, isso aqui me parece ser uma indústria, uma fábrica de armas militares. Armamentos militares, tanques, aviões. Mas isso, obviamente, numa realidade steampunk. E o mais próximo que chegaria da nossa realidade seria, sei lá, a Primeira Guerra Mundial, talvez. E eu fico pensando, uma coisa que eu adoro nesses tipos de jogos, é o senso absurdo de proporção, de tamanho. De como os personagens são tão pequenininhos, diante de algo tão gigantesco. É muito boa a sensação, e também desconfortável e incômoda, ao mesmo tempo, que passa quando você vê esse tipo de coisa. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Olha o tamanho dele, perto disso aqui. Imagine a altura que ele não está. Olha tudo isso em volta. Imagine você aqui. Imagine que é você, com a altura que você tem. Quão grande não teria que ser isso aqui tudo? Esses canos. Porque você pode olhar para esse cano aqui e ter duas perspectivas. Você pode imaginar um cano de torneira, de uma pia. Então, a tua mão consegue fechar em volta desse cano. Ou você se imagina do tamanho dele. E aí, esse cano passa a ser outra coisa. Completamente gigantesca. Muito maior. E quem é que consegue construir tudo isso aqui? Eles, com esses tamanzinhos. Quanto tempo não levaram para construir essa parada toda? E aí, ele cai aqui, no meio desses holofotes. Calma que essa cena aqui, onde ele cai aqui, ela vem no final. Vocês viram o trailer e a gente vai falar disso. E aí, passa um trem aqui, um sei lá o que é isso. Um foguete nesse trilho e tudo. Olha, a iluminação desse jogo, com esse contraste e a luz estourada. Essa diferença aqui é muito agradável. É muito bacana. E aí, em vários cenários, e correndo para cá, e correndo para lá, e apresentando para a gente essa fábrica. Imaginem o tamanho disso aqui. Repetindo, se vocês fossem desse tamanho, imaginem a altura e o tamanho dessa fábrica. E veja, ele, é como eu disse, é uma espécie de mecânica que meio que já está dizendo, vai ser um limbo, um little nightmares, um inside. Ele está passando aqui, pulando para essa escadinha, e ele escapa desse trem doido e descendo ali, pendurado nessas caixas de metal. Tudo muito escovado, para não ter cor, para não ter textura. É preto e branco, é metálico, é chumpo, é ferro. Kuku House. Isso daqui, para quem não sabe, é um relógio Kuku. É a casinha do Kuku. E aqui tem um Kuku aqui, meio mal encarado. E aí, uma nave aqui, um zeppelin, sei lá o que, com a cara. Com a cara do lobo, com os dentes. E detalhe, esse NPCzinho que a gente vai controlar, ele tem um biquinho de pássaro, como se fosse um filhotinho de pássaro mesmo. Para passar mais ainda, passar mais ainda, a impressão de fragilidade, de fraqueza. E no fundo, cuidado com o corvo. E aí, aparece aqui, uma foto, ou seja lá o que for, do corvinho. E ele chega aqui, num ponto, onde ele não consegue mais fugir. São muito boas essas cenas, assim, né? Você chega num ponto, e agora, o que eu faço? Mr. Whitewash. Senhor, embranquecedor. Balão. Vários balões. E essas entradas aqui, por onde os balões vão subir. O que é isso, gente? Do que se trata esse universo? E aí, esse tipo de pião invertido, né? Porque o pião, quando a gente vai girar, ele fica com essa parte aqui pra baixo. Um pião com um helicópterozinho, né? Umas hélicezinhas aqui. E, se eu não me engano, é o nosso NPC aqui em cima. É isso? Não, não é não, não é não. E veja, isso aqui é tipo um globo da morte. Quem já foi em circo. Isso daqui é um globo da morte, é uma arena. Com essas engrenagens, faíscas, a galera toda em volta. E, olha quem tá aqui no meio da jaula, preso. E olha quanta gente tem lá, reparem na luz. Pera aí. Eu quero que vocês reparem tudo em volta aqui, ó. Pra vocês terem uma noção da galera que tá aqui sentada esperando pra ver o que... Enfim, vamos lá. Olha aqui. Muito bom isso, não é não? E daí o corvinho tá aqui. E essas engrenagens aqui, que são, na verdade, navalhas. Eu esqueci o nome disso aqui. Tem um nome isso aqui. Não é bem navalha. Isso aqui são serras. Pra... Bom, enfim. E veja, elas ficam de um lado pro outro e solta a faísca e ele tá preso aqui em cima, né? O corvinho. Solta ele e aí? Sombras brancas. Muito, muito interessante. Eu não sei exatamente qual é a história. Eu sei que o Inside e o Limbo são jogos incríveis. Se você não teve oportunidade de jogar, vocês estão perdendo, você tá perdendo dois jogos excelentes. Limbo e Inside. Não vou falar do Little Nightmare agora porque, enfim, não vou falar agora sobre eles. Mas o Limbo e o Inside são jogos que você não precisa apreciar jogos de terror pra jogar. Você pode jogar numa boa. Eu não gosto de jogos de terror e joguei numa boa os dois. E ele, ou principalmente o Inside, porque o Limbo você mais ou menos entende o que tá acontecendo ali. É o irmãozinho que vai pro inferno, pro Limbo, enfim, tentar resgatar a irmãzinha dele que morreu. No Inside, a história é contada sem ter falas. Sem ter livros pra você ler. Sem ter textos. Você apenas vai vendo as imagens, a história vai sendo contada conforme você progride no jogo até o fim. E você entende o que tá acontecendo. E é um jogo que ele é perturbador do início ao fim com aquele desfecho. Aquele desfecho. Ai, como eu adoraria ver um Inside 2. Então, quando eu vejo esse tipo de jogo aqui, eu fico muito curioso pra saber qual é a proposta, o que eles vão contar, que tipo de história. E eu fico ainda mais torcendo pra que realmente não tenha fala. Não tenha textos. Porque, primeiro, você tem que ser absurdamente competente pra contar uma história sem conversar, sem falar, sem apresentar textos, apenas com imagem. É extremamente difícil. Mas quando a pessoa consegue, em geral, são histórias incríveis. E são experiências incríveis. O que será que o White Shadows vai contar pra gente? Se você não tinha ouvido falar desse jogo, ou se você tinha ouvido falar e ele passou batido por você, use esse vídeo aqui pra, de repente, colocar ele no seu radar e dar uma chance pra esse jogo. Põe na sua wishlist, lá na lista de desejos. Deixa ele quietinho lá. Quem sabe você joga depois do lançamento. Detalhe, 2021 é a estreia dele. Esse ano. Só não sei o mês, mas é esse ano que ele sai. Teoricamente. Bom, pessoal. Queria trazer essa dica pra vocês. Um grande abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.